A condutora do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu presa às ferragens. Fernanda Paula Tagliari, de 32 anos, conduzia o Crossfox com placas de Maringá pela PR317 na tarde desta terça-feira, quando bateu de frente com o caminhão. De acordo com informações, o veículo trafegava no sentido Iguaraçu-Santa Fé e, depois de uma ultrapassagem mal-sucedida, colidiu com o caminhão que vinha no sentido contrário. Fernanda morreu na hora e a passageira Ione Maria Rodrigues Tagliari foi levada em estado grave para o hospital. Isso, um acidente tipo abarramento longitudinal que envolveu um caminhão Volkswagen e um automóvel Fox, que a condutora do veículo menor perdeu a vida e a passageira com ferimentos graves encaminhados aos hospitais de Maringá. O condutor do caminhão, Everaldo Vilarino, de 23 anos, passou mal devido à situação e foi socorrido por terceiros. Pela pista, ficaram espalhadas as marcas da tragédia e o fato chamou a atenção de várias pessoas. O trânsito no local ficou lento e teve que ser controlado por policiais rodoviários, enquanto homens do corpo de bombeiros retiravam com muito trabalho o corpo da vítima das ferragens do veículo. Sim, devido à forte colisão, a vítima ficou presa nas ferragens de forma que houve bastante dificuldade até de retirá-la, ouvindo a necessidade de usar mais de um equipamento até, com a preocupação principalmente de não atingir o corpo da vítima que ali estava. O corpo de bombeiros sem informação com relação a outra vítima que foi levada para o hospital ou não? Segundo informações passadas por populares, é uma vítima que era passageiro, encontrava-se em estado grave e corre risco de morrer. O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para exames do Instituto Médico Legal de Maringá.